Soca pra ponta esquerda, manda pra Mugni, Mugni soltou, pro Everton mandou a anexão do testou, guardou! Tem bala na gente, o gol! Gol! Flamengo! O Flamengo, Flamengo! E bem gol, queridão! Isso é Flamengo! Flamengo! Cruzamento de bola, testada e rede balançando. Galera lá no alto, maraca cheio e vibrante! Bem gol, queridão! 32, 32 do primeiro tempo, Alexandro, esse homem! Alexandro fortalece a massa, usa a cabeça e bota o Mengão pra vibrar! Eu me amarrei, me amarrei de montão no primeiro do Mengão, Mengão é queridão! É Mengão, Alexandro, de cabeça! Um ala 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 ala! Fogão! Maratubom, maratubom do Mengão! Um coro come no Maraca! A nação vibrando! E o placardinho! Flamengo com o Flamengo! Flamengo com o Alexandro! Bota Po 0! Aplausos